Música Deixa o ar mais cheia, quando o poderoso vai Yeah, rasta vai Fonte ruim, muito tempo baby Foco, força e fé, tem que ter sim, tem que ter sim Essa é a vida do MC, guerreiros sagaz, sem fraquejar na Babilônia Sem passar vergonha, mestre de cerimônia Nascido da batalha, pra sustentar a dor Desde 86 nessa selva gladiador Lembrei do meu avô, propague com amor Se dê valor, o certo pelo certo em nome do Senhor Ficava em gerencista, vários parceiros na pista Um salve pra quem tem no sangue a missão skatista Você aprendeu, ou continua insistindo, breu Morreu, o sonho que era mais meu do que seu Você entendeu? Então tomara que sim, sabedoria Ficou pus louco, por isso que vou até o fim Lembrei de mim, na rua, na sageta Glória a Deus, porque quem tem fé sustenta toda treta Tem que ter foco, força e ferré Pra prosseguir meu irmão Nessa batalha de pé Tem que ter foco, força e ferré Pra prosseguir meu irmão Pra prosseguir meu irmão Nessa batalha de pé Vou te gring Eu vou que vou fazendo do meu flow um show Sabedoria, sigo em frente Já já me ensinou que nessa direção Alguns na contramão Ficam perdidos sem saber qual é a solução Lição, irmão Cumplo a sua missão Com foco, força e fé Você destrói qualquer prisão Lembro de Jó Me dá um nó Palavra dita, escrita por aquele que não vai nos deixar só Nunca diga sempre, bem como nunca Ajuda, entende, compreende que a vida é curta De repente, a gente entende Que ela é mais veloz que serpente Areia quente, surpreende Demostre seu leque de utilidade Não se prenda no tema que é fatalidade Todos pensam que nascemos na prisão Que é a cidade Mas ao contrário que eles pensam Nascemos bem próximo da liberdade Tem que ter O fogo, força e fé Pra prosseguir meu irmão Nessa batalha de pé Tem que ter O fogo, força e fé Pra prosseguir meu irmão Nessa batalha de pé Tem que ter O fogo, força e fé Pra prosseguir meu irmão Nessa batalha de pé Tem que ter O fogo, força e fé Pra prosseguir meu irmão Nessa batalha de pé O fogo, força e fé Pra prosseguir meu irmão Nessa batalha de pé O fogo, força e fé Pra prosseguir meu irmão Nessa batalha de pé O fogo, força e fé Pra prosseguir meu irmão Nessa batalha de pé